Mas no sábado é de lei, na balada sertaneja Whisky, campare, cachaça e cerveja No domingo de manhã ela me acordou pra conversar Diz que pra viver com ela eu teria que mudar Eu não aguento mais tanta reclamação De domingo a sexta-feira não lhe falta carinho, amor e atenção Mas no sábado é de lei, na balada sertaneja Whisky, campare, cachaça e cerveja Mas no sábado é de lei, na balada sertaneja Whisky, campare, cachaça e cerveja Vou bebendo com os amigos, tudo com moderação Ouvindo moda, sertaneja e forró de Wesley Safada Ou ela venha comigo, eu tô solteiro, isso não abre mão Ou ela venha comigo, eu tô solteiro, isso não abre mão Não adianta ela o sábado de mim querer tirar Me vim com esse papo, e se não vai me largar Pois no sábado é de lei, na balada sertaneja Whisky, campare, cachaça e cerveja No domingo de manhã ela me acordou pra conversar Diz que pra viver com ela eu teria que mudar Já não aguento mais tanta reclamação De domingo a sexta-feira não lhe falta Carinho, amor e atenção Mas no sábado é de lei, na balada sertaneja Whisky, campare, cachaça e cerveja Mas no sábado é de lei, na balada sertaneja Whisky, campare, cachaça e cerveja Vou bebendo com os amigos, tudo com moderação Ouvindo moda, sertaneja e forró De Wesley Safarão Ou ela venha comigo, eu tô solteiro, isso não abre mão Ou ela venha comigo, eu tô solteiro, isso não abre mão Não adianta ela o sábado de mim querer tirar Vive com esse papo que se não vai me largar Mas no sábado é de lei, na balada sertaneja Whisky, campare, cachaça e cerveja Mas no sábado é de lei, na balada sertaneja Whisky, campare, cachaça e cerveja Só tô ligando pra te dar um oi Pelo celular, saudade só faz aumentar Mas a vontade que eu tenho, amor É de agora mesmo a gente se amar Mas a noite está chegando Eu passo pra te buscar Já reservei pra nós Aquele nosso lugar Jantar à luz de velas Champanhe pra nós bebemos Banheira com hidromassagem Só pra relaxar você E o resto da noite pra fazer amor É engolçoso De um jeito selvagem Safado e carinhoso Mas que seja prazeroso Mas a noite está chegando Eu passo pra te buscar Já reservei pra nós Aquele nosso lugar Aquele nosso lugar Jantar à luz de velas Champanhe pra nós bebemos Banheira com hidromassagem Só pra relaxar você E o resto da noite E o resto da noite pra fazer amor Bem gostoso De um jeito selvagem Safado e carinhoso Mas que seja prazeroso É Josiel Tomara e André De Mirabel Para todo o Brasil Só tô ligando pra te dar um oi Pelo celular saudade só faz aumentar Mas a vontade que eu tenho amor É de agora mesmo a gente se amar Mas a noite está chegando Eu passo pra te buscar Já receber pra nós aquele nosso lugar Jantar a luz de velas Champanhe pra nós bebemos Banheira com hidromassagem Só pra relaxar você E o resto da noite pra fazer amor bem gostoso De um jeito selvagem Safado e carinhoso Mas que seja prazeroso Mas a noite está chegando Eu passo pra te buscar Já reservei pra nós Aquele nosso lugar Jantar a luz de velas Champanhe pra nós bebemos Banheira com hidromassagem Só pra relaxar você E o resto da noite pra fazer amor bem gostoso De um jeito selvagem De um jeito selvagem Safado e carinhoso Mas que seja prazeroso Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Pelo celular, saudade só faz aumentar A saudade é uma flecha que fere o peito da gente O desprezo é um veneno que deixa o coração doente Ela também nos faz chorar, quando o amor está ao ventre Sem rumo e sem direção, vou pra um lugar qualquer Vou remando meu barquinho, remando contra a maré Ingrata o que eu fiz pra me tratar assim Ingrata porque você mentiu tanto pra mim Meu Deus, o que fazer pra esquecer essa mulher Que me enganou ao jurar ser minha mulher Pra sempre Já não sei o que fazer Pra esta mulher poder me amar Já fiz até promessa Pra comigo ela voltar O fora é como uma rosa O dedo só sobrou o espírito Eu errei quando eu deixei Ela nasceu no meu jardim Ingrata o que eu fiz pra me tratar assim Ingrata porque você mentiu tanto pra mim Meu Deus, o que fazer pra esquecer essa mulher Que me enganou ao jurar Que me enganou ao jurar ser minha mulher Minha mulher Pra sempre Fico pensando no que fazer Se eu não Eu não consigo te esquecer Eu gosto de você Sem você, não sei viver A minha vida não tem sentido Se não tiver você Fico pensando no que fazer Se eu não consigo te esquecer Mas você não sai do pensamento Eu penso em você todo momento A minha vida ficou tão vazia Sem você Eu gosto de você Sem você, não sei viver A minha vida não tem sentido Se não tiver você Eu gosto Sem você, não sei viver A minha vida não tem sentido Se não tiver você Numa tarde de verão Cansado de tomar sol e poeira Convidei uma linda garota Para banhar na caixoeira A caixoeira caindo Não parava de correr Os pássaros cantaram de alegria Ao ver o nosso amor Ao ver o nosso amor nascer O sol bate na água Dá um brilho na terra O amor que nasce em beira da água Cresce em raiz Cresce em raiz E nunca se acaba E nunca se acaba A natureza ali presente O amor que nasce em beira da água Cresce em raiz E nunca se acaba A natureza ali presente O nosso amor presenciou Foi bem no meio da correnteza Foi bem no meio da correnteza Foi onde tudo começou Com muita pedra ali em volta Saímos para nos sentar Namoramos a tarde e a noite Até o dia clarear Nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba O amor que nasce em beira da água Cresce em raiz E nunca se acaba 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 O amor que nasce em beira d'água Quer se rair e nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba O sol bate na água Dá um brilho na ramagem O amor que nasce em beira d'água Quer se rair e nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba O amor que nasce em beira d'água Quer se rair e nunca se acaba Nunca se acaba Nunca se acaba O amor que nasce em beira d'água Quer se rair e nunca se acaba Nunca se acaba Estava lá em casa sem ter nada pra fazer Então tive uma ideia Uma festa eu vou fazer Juntou com meus amigos Começamos a ligar Pra várias gatinhas Pra conosco festejar Marquei o local da festa E a hora que vai ser Vai ser lá na roça Até o dia amanhecer Com vários carros de som Com vários carros de som E com DJ fomos pra lá Depois que ligou o som Elas começaram a dançar Com Josiel Soares e André Agora dança Passa a mão na cabeça Descendo pra boquinha É bola devagar E dá uma empinadinha Com cara de safadinha Vai descendo até o chão Fazendo caras e bocas Gata não para não Agora dança Passa a mão na cabeça Descendo pra boquinha É bola devagar E dá uma empinadinha Com cara de safadinha Vai descendo até o chão Fazendo caras e bocas Gata não para não Umas em cima Umas em cima do carro Outras dançavam no chão Com tanta mulher bonita Não dá pra ficar só não Agora com atenção Veja o que eu vou mostrar Essa nossa dança Que chegou para ficar Com Josiel Soares e André Agora dança Passa a mão na cabeça Descendo pra boquinha É bola devagar E dá uma empinadinha Com cara de safadinha Vai descendo até o chão Fazendo caras e bocas Gata não para não Agora dança Passa a mão na cabeça Descendo pra boquinha É bola devagar E dá uma empinadinha Com cara de safadinha Vai descendo até o chão Fazendo caras e bocas Gata não para não É isso aí Ao vivo Josiel Soares e André Pra todo o Brasil Eu tava lá em casa Sem ter nada pra fazer Então tive uma ideia Uma festa eu vou fazer Junto com os meus amigos Começamos a ligar Pra várias gatinhas Pra conosco festejar Marquei o local da festa E a hora que vai ser Vai ser lá na roça Até o dia amanhecer Com vários carros de som E com o DJ Fomos pra lá Depois que ligou o som Elas começaram a dançar O Josiel Soares e André Agora dança Passa a mão na cabeça Descendo pra boquinha É bola devagar E dá uma empinadinha Com cara de safadinha Vai descendo até o chão Fazendo caras e bocas Gata não para não Agora dança Passa a mão na cabeça Descendo pra boquinha É bola devagar E dá uma empinadinha Com cara de safadinha Vai descendo até o chão Fazendo caras e bocas Gata não para não Uma assim em cima do carro Outras dançavam no chão Com tanta mulher bonita Não dá pra ficar só não Agora com atenção Veja o que vou mostrar Essa é a nossa dança Que chegou para aplicar Com Josiel Soares e André Agora dança Passa a mão na cabeça Descendo pra boquinha É bola devagar E dá uma empinadinha Com cara de safadinha Vai descendo até o chão Fazendo caras e bocas Gata não para não Agora dança Passa a mão na cabeça Descendo pra boquinha É bola devagar E dá uma empinadinha Com cara de safadinha Vai descendo até o chão Fazendo caras e bocas Gata não para não Oh, oh, oh Oh, oh Fazendo caras e bocas Gata não para não Por um amigo nós nos conhecemos E começamos a conversar Depois de alguns encontros Decidimos namorar Com o olhar vem o desejo O beijo brota e cresce o amor E com o amor consegue tudo Tudo, tudo, tudo que sonhou A minha vida não tinha sentido Antes de te conhecer Mas você fala que eu sou A razão do seu viver Um amor tão grande assim Não merece ser guardado Ele tem que ser escrito E pro mundo recontar O amor tão grande assim Não merece ser guardado Ele tem que ser escrito E pro mundo recontar Recontado Você diz que sou o céu As estrelas a brilhar E você é o sol e a lua A terra iluminar Nós dois nos completamos Como o peixe e o mar É amor pra toda vida Não merece acabar O amor tão grande assim Não merece ser guardado Ele tem que ser escrito E pro mundo recontar O amor tão grande assim Não merece ser guardado Ele tem que ser escrito E pro mundo recontar O amor tão grande assim Não merece ser guardado Ele tem que ser escrito E pro mundo recontar O amor tão grande assim Não merece ser guardado Ele tem que ser escrito E pro mundo recontar Recontar Nosso primeiro encontro Entre amigos Só na tua mão peguei Segundo encontro Entre família Só um abraço Se eu ganhei Mas o terceiro encontro Vindo de uma festa O primeiro beijo Aconteceu Cuspi o chiclete Chutei pra longe Depois que provei Dos lábios seus O frio na espinha Logo aconteceu Seu coração acelerado Junta ao peito O meu A cada beijo Um calafrio Te vi arrepiar E o cheiro da sua pele Me faz demorar O frio na espinha O frio na espinha Logo aconteceu Seu coração acelerado Junta ao peito O meu A cada beijo Um calafrio Te vi arrepiar E o cheiro da sua pele Me faz demorar E o cheiro da sua pele Me faz demorar Nosso primeiro encontro entre amigos Só na tua mão Peguei Segundo encontro entre família Só um abraço Seu ganhei Mas o terceiro encontro Vindo de uma festa O primeiro beijo Aconteceu Cuspei Cuspei um chiclete E chutei Pra longe Depois que Prontem dos lábios Seus O frio na espinha Logo aconteceu Seu coração acelerado Junta ao peito O meu A cada beijo Um calafrio Te vi arrepiar E o cheiro da sua pele Me faz delirar E o cheiro da sua pele Me faz delirar Já tinha desistido do amor De repente Você chegou Meu coração triste Adormecido O seu amor Ele despertou E agora Que agora que estamos juntos Só aumenta o nosso amor Estou com você No pensamento Em todo lugar que eu vou E eu vou Eu que nem pensava em casamento Meu conceito já mudou Esse pedido eu te faço Peço que aceite meu amor Meu amor Diga que sim pra mim E vamos nos casar Diga que sim pra mim Quando o juiz te perguntar Se aceitar casar comigo Me amar Me respeitar Na tristeza Na tristeza E na alegria Na saúde E na doença Até a morte Nos separar Diga que sim pra mim E vamos nos casar Diga que sim pra mim Quando o juiz te perguntar Se você disser que sim E comigo irá casar Com as alianças Eu te espero no altar Eu prometo o meu amor Ser fiel Ser fiel Te amar E respeitar Se você disser que sim Que comigo irá casar Então o nosso Deus Um só nos tornará E agora que estamos juntos Só aumenta o nosso amor Estou com você Estou com você No pensamento Em todo lugar que eu vou E eu vou Eu que nem pensava em casamento Meu conceito já mudou Esse pedido Que eu te faço Peço cacete Meu amor Meu amor Diga que sim pra mim E vamos nos casar Diga que sim pra mim Quando o juiz te perguntar E aceitar Casar comigo Me honrar Me honrar Me respeitar Na tristeza e na alegria Na saúde e na doença Até a morte nos separar Diga que sim pra mim E vamos nos casar Diga que sim pra mim Quando o juiz te perguntar Quando o juiz te perguntar Se você disser que sim Que comigo irá casar Com as alianças eu te espero no altar Eu prometo Eu prometo Estou na solidão Estou na solidão Pensando em você A dia que você me deixou Estou na solidão Eu já fui atraso Eu já fui atraso Agora não vou mais Com a sua indecisão Vai acabar sozinha Pense bem O que você vai fazer O que vai fazer O que vai fazer Depois é tarde Pra se arrepender Pra se arrepender Pra se arrepender Eu vou seguir o meu caminho E vou embora E vou embora daqui Eu não quero mais Ficar deste jeito Com você Decida se é isto que quer Decida se você me ama Decida se você me quer 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 Estou na solidão, pensando em você Há dias que você me deixou tão sozinha Eu já fui atrás, agora não vou mais Posso indecisão, vai acabar sozinha Pense bem o que você vai fazer O que vai fazer Depois é tarde pra se arrepender Pra se arrepender Eu vou seguir o meu caminho E vou embora daqui Eu não quero mais Ficar desse jeito com você Decida se é isso porque quer Decida se você me ama Decida se você me quer de uma vez Decida se é isso porque quer Decida se você me ama Decida se você me quer de uma vez Decida se é isso porque quer Decida se você me ama Decida se você me quer de uma vez Decida se é isso porque quer Decida se você me ama Decida se você me quer de uma vez Decida se você me ama Cido e tudo o amor Ela chegou terminando, achou que eu ia chorar É o que eu mais queria e hoje eu vou comemorar E no impulso eu gritei, thank you, beleza, thank you, beleza Na balada cheguei, agora vou festejar O fim desse romance, hoje eu vou extravasar Sofrendo eu não estou, só tô na condição Vou azarando as gatinhas, curtindo esse novo som DJ aumenta o som, porque vão me jogar Nessa pista de dança, com ela vou me arrochar Arrocha de lá, que eu arrocho de cá Arrocha de lá, com ela vou me arrochar Arrocha de lá, que eu arrocho de cá Arrocha de lá, com ela vou me arrochar 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 Simbora, arrochar Com Josias, Soares e André Uma chegou me chamando, vamos em casa rocha Foi entre quatro paredes, e o bicho vai pegar Então eu logo aceitei, com ela fui arrochar Foi entre quatro paredes, eu fiz ela delirar DJ aumenta o som, porque vão me jogar Nessa pista de dança, com ela vou me arrochar Arrocha de lá, que eu arrocho de cá Arrocha de lá, com ela vou me arrochar Arrocha de lá, que eu arrocho de cá Arrocha de lá, com ela vou me arrochar Arrocha de lá, com ela vou me arrochar Arrocha de lá, com ela vou me arrochar Nunca imaginei que eu pudesse sofrer tanto assim Por uma relação ter chegado ao fim Nós dois terminamos, eu não sei porquê Se tem algum motivo me faça entender Como dó Sofrer por amor E não tem remédio que cura essa dor Já tentei com outras até te esquecer Mas na minha vida Tenho só você Fui que da minha parte não houve traição Se te magoei, te peço perdão Anuncio na rádio, eu já coloquei Pra te encontrar, mas não te encontrei Como dó Sofrer por amor E não tem remédio que cura essa dor Já tentei com outras até te esquecer Mas na minha vida Mas na minha vida Eu sou você Tentei com outras até te esquecer Até do seu trabalho Até do seu trabalho Até do seu trabalho já se permitiu E dizem que do estado você já saiu Como dó E não tem remédio que cura essa dor Já tentei com outras até te esquecer Mas na minha vida Mas na minha vida Tenho só você Nunca imaginei que eu pudesse sofrer tanto assim Por uma relação Por uma relação ter chegada ao fim Nós dois terminamos E não tem remédio que cura essa dor E não tem remédio que cura essa dor Já tentei com outras até te esquecer Não tem remédio que cura essa dor Eu sou você Liguei no celular Liguei no celular Você não me atendeu Só da caixa postal Será que me esqueceu Até do seu trabalho já se permitiu E dizem que do estado você já saiu Como dó Sofrer por amor E não tem remédio que cura essa dor Já tentei com outras até te esquecer Mas na minha vida Tenho só você Sentado lá na praça Quando ela passou Com seu vestido sensual Não teve quem olhou Meu novo no pedaço Ela me provocar Desfilando na minha frente Andando pra lá e pra cá O clima tá esquentando Eu já passei E saber se ela não tem ninguém pra quê Praticar o que faz o bebê Bebê, 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 bebê Praticar bem gostosinho aquilo que faz o bebê Bebê, 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 bebê Com ela não tem conversa Trati, ti-ti, ti-ti-ti-ti deembra-bra-bra-bra Foi só ficarmos juntos para tudo começar Ela descer a pólvora Eu sou um russo Obrig maneu Foi só nos encostar Nos dando um grande explosão Tá, 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 tá… Você tá Sno험 Toda assanhada safadinha vindo pra cima de mim Eu não dou mole não, de ela eu vou pegar Que gostoso, gostosinho, fazer o sapecaiá Toda assanhada safadinha vindo pra cima de mim Eu não dou mole não, de ela eu vou pegar Que gostoso, gostosinho, fazer o sapecaiá O clima tá esquentando, eu já passei a saber Se ela não tem ninguém pra quê? Praticar o que faz beber Bebe, 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 bebe Praticar bem gostosinho aquilo que faz beber Bebe, 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 bebe Praticar bem gostosinho aquilo que faz beber Com ela não tem conversa, tititi, tem blá 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 Ou só ficarmos juntos para tudo começar Ela diz ser a pólvora, eu sou o fogo então E só nos encostarmos deu uma grande explosão Tá, 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 tá Toda assanhada safadinha vindo pra cima de mim Eu não dou mole não, de ela eu vou pegar E gostoso, gostosinho, fazer o sapecaiá Tá, 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 tá Assim toda assanhada safadinha vindo pra cima de mim Eu não dou mole não, de ela eu vou pegar E gostoso, gostosinho, fazer o sapecaiá Eu não dou mole não, de ela eu vou pegar E gostoso, gostosinho, fazer o sapecaiá Sapecaiá Oh, 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 sapecaiá Sapecaiá Oh, oh, sapecaiá Desculpa coração Por muitas vezes te pedi Mas não se entregar Se entregar Eu já cansado de sofrer Por me apaixonar Sempre pela pessoa errada Mas tenho que te agradecer De tanto você buscar Hoje tenho alguém em minha vida Que acredita no amor Quem me ama e me faz bem E quer viver do meu lado Meu coração está feliz Por amar você Amar você E você está feliz Por amar e também ser amada São duas metades que se tornou Um só coração Um só coração A lua testemunhou O nascer do nosso amor Não foi o cometa que passava Meu coração está feliz Por amar você Amar você E você está feliz Por amar e também ser amada São duas metades que se tornou Um só coração Um só coração A lua testemunhou O nascer do nosso amor Não foi o cometa que passava Faça chuva e faça sol Tempestade e furacões Tempestade e furacões E o nosso amor nunca vai se acabar Vai se acabar E depois de envelhecer E um dia não acordar A nossa história vai ser sempre contada Josião, Soares e André Sertanejos do arroz Sertanejos do forró Meu coração está feliz Por amar você Amar você E você está feliz Por amar e também ser amada São duas metades que se tornou Um só coração Um só coração A lua testemunhou O nascer do nosso amor Não foi o cometa que passava Meu coração está feliz Meu coração está feliz Por amar você Amar você E você está feliz Por amar e também ser amada São duas metades que se tornou Um só coração Um só coração A lua testemunhou O nascer do nosso amor Não foi o cometa que passava Faça chuva e faça sol Tempestade e furacões E o nosso amor nunca vai se acabar Vai se acabar E depois de envelhecer E um dia não acordar A nossa história vai ser sempre contada Saô, Maldão, Jornal Com Josião, Soares e André Estava marcado o encontro Entre eu e a solidão Mas você chegou E invadiu meu coração Eu que vivia como um beijafor Basando de flor Basando de flor em flor Mas quando conheci você Me ensinou o que é o amor Me ensinou, me mudou Me transformou Me mudou Me transformou Para melhor Para melhor E feliz Agora estou Por estar vivendo Por estar vivendo este amor Por estar vivendo este amor Foi no praça entre flores Foi entre meio E feliz Por estar vivendo Me mudou Me transformou Para melhor Para melhor E feliz Agora estou Por estar vivendo Por estar vivendo este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor tem a ser Poder